Fala galera, meu nome é Juliana Borg, sou de Ribeirão Preto e hoje eu tô na Rádio Vox pra falar do Fusca Francisco. Meu nome é Juliana, tenho 30 anos, sou de Ribeirão Preto e esse é o Francisco, meu Fusca, anos 70. As pessoas olham e acham que eu sempre gostei de Fusca, mas nem sempre foi assim. Na verdade, meu sonho sempre foi ter um Chevette, felizmente eu consegui realizar esse sonho, mas em 2013 eu ganhei um Fusca 65 Verde Amazonas. Quem ouve eu falar assim, que eu ganhei um Fusca 65 Verde Amazonas, acha que, nossa, super legal, mas o carro veio sem nada. Eu tive que construir o carro do zero, praticamente. Então, assim que eu ganhei ele, no dia seguinte eu tive que começar as pesquisas do que fazer com ele, né, o carro não tinha nada. Então, a paixão foi surgindo aos poucos. O Fusca Verde Amazonas, eu fiz ele inteiro, fiz motor, suspensão, roda, parte elétrica. Eu não consegui chegar na funilaria dele. Na verdade, o Chevette, que sempre foi o meu sonho, acabei vendendo para fazer a funilaria do Verde. E quando eu estava com o dinheiro pronto, tudo certo para fazer a funilaria dele, eu vi o Francisco para vender. E aí eu me apaixonei de primeira, não teve jeito. Peguei tudo que eu tinha de dinheiro, peguei o dinheiro da funilaria do Verde e comprei esse aqui. Ainda estou com os dois. Estou com o Verde 65 e o Francisco. Mas eu estou mais apaixonada por esse aqui e o filho mais novo, né? As pessoas me perguntam por que esse carro chama Francisco. Eu também não sei, não conheço nenhum Francisco. Mas ele tem cara de Francisco, não tem. Mexer no Fusca para mim é uma terapia. Então muitas coisas que eu compro, como os acessórios, eu mesmo instalo. Os botões, o limpador, o brucutu. Claro que parte mecânica eu não vou me atrever a mexer. Mas o que eu consigo eu faço, eu mesmo. O Fusca para mim se tornou um estilo de vida. Eu uso ele para trabalhar, eu uso ele para viajar. E hoje não tem uma separação entre eu e o Fusca. Acredito que seja uma coisa só. Eu queria aproveitar e perguntar para o Valente Explica. De onde surgiu o termo brucutu? E aí pessoal, Valente Explica na área trazendo a dúvida da Ju. A explicação do brucutu. Brucutu nada mais é do que o esguicho de água do para-brisa. Mas o porquê do brucutu? O pessoal roubava esse acessório para fazer anel. Então além de ter a função de esguicho d'água, para limpar o para-brisa, o pessoal fazia anel com essa pecinha. Então o brucutu tem essa função. E o Roberto Carlos também fez a música do brucutu. São tantas emoções. Nas histórias em quadrinhos das revistas dos jornais. Olha o brucutu, brucutu, brucutu. Há um tipo... Queria agradecer ao Rodrigão, do canal Rádio Vox, pela oportunidade de apresentar o Francisco. Aproveitar e dar um toque para a mulherada. Vamos fortalecer a cena aí. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri